Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal, sou Marci Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. E se caso você ainda não seja inscrito nesse canal, quero pedir para você já se inscreva nesse canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Seja para buscar a sua melhor aposentadoria, que é a grande maioria dos assuntos que prevalecem aqui no nosso canal, informando sobre os processos de repercussão geral no STF, ADI 6309, Tema 1209 e também projetos na Câmara dos Deputados, como é o caso do PLP 42, que busca resgatar a justiça na aposentadoria especial, que deve beneficiar milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Bom, o assunto de hoje, ele é algo assim que vai ajudar muitos trabalhadores que de repente estão passando necessidade financeira, e a gente sabe muito bem disso. Necessidade por falta de uma aposentadoria, porque estão com processos se arrastando na justiça. Mas necessidade financeira, de repente, também até por falta de emprego, porque no caso dos vigilantes, por exemplo, muitos ficam desempregados, porque as empresas também, de uma forma, eu diria até injusta e preconceituosa, vamos dizer assim, não contratam mais o trabalhador ali acima de 50 anos. E pela atividade de vigilante, muitas empresas demitem esse trabalhador, porque acham que fisicamente ele não tem mais condições de trabalhar. E aí o que acontece? Ele fica desempregado e fica sem aposentadoria. Já fizemos aqui um apelo ao ministro eminente, ministro Nunes Marques, para rever a situação. Estamos na luta, vamos realmente cobrar cada vez mais esse ministro para que tire da gaveta o processo do tema 209. Também é claro, lutamos pela DI-6309 e pelo PLP42. O assunto de hoje, gente, é o saque aniversário do FGTS, que muitas vezes não conhece bem como é que funciona essa modalidade que pode te dar um alívio nas suas contas, na sua situação financeira. E eu faço o vídeo respondendo a pergunta de um dos meus seguidores. O mineiro lá de Timóteo, o senhor, até anotei o nome dele aqui, que é bem diferente, ele me passou. Sudário. Ele me mandou uma mensagem pedindo para que eu falasse sobre o saque aniversário, que ele não entende muito bem. Se sai da empresa, muda de emprego, não recebe. E depois, se fizer o saque aniversário, não recebe mais. Eu fui buscar essa informação na fonte, na fonte legítima, que é a Caixa Econômica, e vou trazer, vou mostrar a informação para você e vou interpretar na nossa linguagem de trabalhador, como eu sempre costumo fazer aqui no canal. Vamos lá, então? Deixa eu já compartilhar a tela aqui com você para mim ir mostrando as informações, interpretando, e no final eu quero fazer um resumo para você e te dar mais uma dica importante também, em cima dessa questão do saque aniversário, que pode ser vantajosa para você. Vamos lá? Gente, eu estou aqui no site da Caixa Econômica Federal, onde tem o regramento aí, as regras dos saques do FGTS. Bom, vamos lá então. Saque aniversário do FGTS. O que isso quer dizer na linguagem aqui da Caixa Econômica Federal, que ela está explicando? Depois eu vou... Fique tranquilo, fique comigo até no vídeo, que eu vou interpretar bem isso daqui para você, na nossa linguagem, para você entender e não ter dúvida mais. Se tiver dúvida, volta o vídeo. E também eu tenho a dica no final, tá? Vamos lá. Instituído pela Lei 13.9.3.2019, o saque aniversário do FGTS permite ao trabalhador realizar o saque em parte do saldo da sua conta, anualmente no mês do aniversário. Adesão ao saque aniversário é opcional. Quem não optar pela adesão, permanece na sistemática padrão. Saque rescisão. A Caixa Alerta é que é importante conhecer as características de cada modalidade ao optar pelo saque aniversário. É o que o nosso amigo Sudário estava com dúvida, né? Como que funciona? Vamos lá. Existe o saque rescisão. Isso aqui é o mais antigo de todos. É o que prevalece. É o normal. A sistemática no qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória. Ou seja, se a empresa te mandou, você saca todo o FGTS, mais a multa rescisória, que é 40% do valor que você tem lá depositado no seu saldo. Isso no caso do saque rescisão. Trata-se de uma modalidade padrão em que o trabalhador ingressa no FGTS. Agora, qual é o saque aniversário? É uma sistemática opcional, onde anualmente, no mês do aniversário, o trabalhador pode sacar parte do seu saldo do FGTS. Caso o trabalhador seja demitido, pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória. E não poderá sacar o valor integral da conta. Eu vou explicar isso aqui já já, tá? Atenção! O trabalhador que está pelo saque aniversário do FGTS pode, por meio do aplicativo do FGTS, solicitar o retorno à modalidade de saque rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada. No entanto, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês, após a data da solicitação de retorno. Lei nº 8.036, de 1990, artigo 20, C, parágrafo 1º, inciso 1. Importante saber que a opção por uma sistemática de saque, seja ela no saque aniversário ou no saque rescisão, enquanto estiver vigente, alcança todos os contratos de trabalho, assim, se um novo contrato de trabalho for firmado, enquanto o trabalhador estiver na modalidade de saque aniversário, ele fica regido por essa modalidade de saque, até que o trabalhador solicite a mudança e se cumpra o período de carência. Da mesma forma, se o trabalhador for demitido na vigência do saque aniversário, receberá a multa rescisória e não poderá sacar os saldos visuais, ainda que opte pelo retorno ao saque rescisão e passe o período de carência. Lei nº 8.036, de 90, artigo 20A, parágrafo 1º. Então, está aqui. Ele dá aqui até alguns exemplos práticos. Vamos ver aqui. Vamos analisar o caso de um trabalhador que fez aniversário no mês de fevereiro e, após ter realizado a opção pelo saque aniversário, a FGTS, decide retornar a modalidade de saque rescisão. O trabalhador optou pelo saque aniversário em 2 de 3 de 22. A vigência é imediata a partir da data da opção. 2 de 3 de 22. Preste atenção nisso aqui. Se ele optou pelo saque aniversário, ele já é vigente. Em 5 de 5 de 22, ou seja, dois meses depois, o trabalhador solicitou alteração para o saque rescisão. A efetivação do pedido acontece a partir de 1 de 6 de 2024, ou seja, dois anos depois. Primeiro dia útil do 25º mês após a mudança de sistemática, conforme determina a lei. Portanto, no período de março de 22 a junho de 24, acontece o seguinte. Em fevereiro de 2023, o trabalhador recebe o saque aniversário anual. Em fevereiro de 24, o trabalhador recebe o saque aniversário anual. Em 1 de 6 de 2024, passa a vigorar a sistemática de saque rescisão. Atenção! Caso o trabalhador seja demitido no período entre 2 de 3 de 22 e 31 de 5 de 24, fará jus somente a multa rescisória, ficando o saldo remanescente disponível na conta do FGTS para movimentação somente nos casos previstos em lei. Primeiro, dúvidas frequentes. Quanto posso receber anualmente na modalidade de saque aniversário? Bom, vamos lá. O valor do saque anual nessa modalidade é determinado pela aplicação de uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS, do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional na forma do anexo da lei 8.036 de 90, conforme abaixo. Está aqui, então, gente, limite das faixas de saldo. Vamos lá. Se você tem um saldo de 500 reais, você pode sacar 50%, ou seja, 250 reais. E nenhuma parcela adicional, zero. Se você tem de 500 reais e um centavo até mil reais, você consegue sacar 40% desse total, mais uma parcela adicional de 50 reais. Se você tem de mil reais e um centavo até 5 mil, você pode sacar 30% desse saldo mais 150 reais. Vou fazer uma continha básica aqui. se você tem 5 mil, 30%, você dá 1.500. Então, 1.500 mais 150, se você se encaixa aqui nessa faixa de limite, de saldo, você vai poder sacar, então, 1.650 reais. E assim por diante, até aqui acima de 20 mil, que você pode sacar 5% e 2.900 reais de uma parcela adicional. Ok? Bom, aqui tem outros exemplos, mas aqui já dá pra gente tirar, pro vídeo não ficar muito longo, tirar uma informação importante. Gente, tem uma dica interessante sobre a antecipação do saco aniversário. Já já vou falar pra você sobre isso daqui. Vamos lá. Bem, resumindo, então. Primeira coisa, pra o Sudário e pra todos os interessados aí em saber mais sobre o saco aniversário. Vamos lá. Você tem que entrar num aplicativo do FGTS, baixar o aplicativo no seu celular, o aplicativo oficial do FGTS, e entrar lá com a senha GOV-BR, enfim. Você tem que fazer isso de uma forma segura. Pessoa que tem mais idade, que não tem muito jeito de lidar com o celular aí, peça pro filho, peça pro neto, filha, neta, enfim, alguém de sua confiança. Fala, olha, baixa pra mim o aplicativo do FGTS e me ajuda aqui que eu quero fazer um saque aniversário. Mas não é fazer o saque aniversário, você tem que optar. Primeira coisa é optar pelo saque aniversário, porque automaticamente você está enquadrado no saque e rescisão. Você só pode sacar o seu FGTS se você for demitido sem justa causa. Aí, a empresa te manda embora sem justa causa, você pode sacar todo o seu FGTS, porque ele automaticamente está no modo, na modalidade de saque e rescisão. Pra poder fazer o saque aniversário, você tem que ir no aplicativo e mudar pra saque aniversário. A partir do momento que você mudou pro saque aniversário, todo mês de aniversário, você pode sacar uma determinada quantia de acordo com aquela tabela que eu te mostrei. se você quiser, depois de esquecer, é só entrar no vídeo, ir lá na tabela, conforme está aqui, para o vídeo ali, você vai ver, ah, eu tenho tanto, então eu posso sacar tanto na data do seu aniversário. Simples assim. Bom, e aí, todo ano, você começa, todo ano, na data do seu aniversário, você vai ter esse dinheiro. Uma das perguntas do nosso colega é essa, ah, não, mas se eu mudei de emprego, fui demitido de uma empresa e entrei em outro serviço, eu pedi demissão, entrei em outro serviço, não a empresa mandou ele embora, pediu demissão, entrou em outro serviço, e não importa quantos contratos você teve ou vai ter de trabalho, a empresa vai depositar o teu FGTS, estando você na modalidade de saque aniversário, vai funcionar dessa forma. Todos os contratos vão ser depositados ali na mesma conta e você vai sacando de acordo com o seu aniversário e de acordo com aquele saldo que você tem lá conforme aquela tabela ali que eu mostrei. Independente, tá? Agora, tem um detalhe importante que você precisa ficar atento, está ali também, eu li e vou explicar para você. A partir do momento que você optou pelo saque aniversário, já na data do seu aniversário, você optou hoje, amanhã, se vão fazer aniversário, vamos botar o mês que vem se vai fazer aniversário, você já pode ir lá e vai resgatar. Beleza. Agora, se você for demitido sem justa causa, você não vai poder sacar todo o seu FGTS, você vai sacar só o saldo recisório, ou seja, vou dar um exemplo aqui, você tem lá 10 mil reais de saldo no FGTS, aí você foi demitido sem justa causa, mas você optou antes pelo saque aniversário, você recebe 40% disso, que é a multa recisória que a empresa tem que te pagar, você recebe na hora, mas os 10 mil de saldo fica lá na conta e você vai sacando conforme você optou, só no seu aniversário, entendeu? Ah não, mas eu posso mudar? Você pode ir lá e mudar, você muda, você volta para o saque e rescisão, mas você vai receber só dois anos depois, ou seja, no 25º mês, primeiro dia útil do 25º mês, entendeu? Aquele saldo de 10 mil, é assim que funciona. Então, espero ter esclarecido com você, agora vai até uma dica importante. gente, existe uma antecipação do saque aniversário, que alguns bancos, aliás, muitos bancos estão fazendo isso. Olha, é uma excelente opção para quem está precisando de dinheiro, porque você está trabalhando, passando necessidade, você precisa de uma grana, você pode, você às vezes, você pode ir lá usar o teu cartão de crédito, está devendo o cartão, fazer um empréstimo para quem não é aposentado, não tem oportunidade de fazer consignado, preste um pessoal duro, algo absurdo, no caso da antecipação do saque aniversário, você vai pagar um juro, mas um juro muito pequeno, você vai estar usando o seu próprio dinheiro. Acontece que a empresa, a instituição financeira, ela vai antecipar esse valor para você, que você iria receber lá na frente. Entendeu? Eu vou explicar isso daqui e outra, na hora, por exemplo, se você tem lá 10 mil e você precisa de 5, a empresa já tinha te arrumou os 5 aqui e vai descontando no seu FGTS, você não vai precisar pagar o boleto, você não vai precisar pagar todo mês, ficar pagando aqui, lá vai ser debitado no seu FGTS nos anos que você tem ali na frente do teu saque aniversário. Entendeu? Então vale muito a pena uma taxinha de juros mínima. Eu vou explicar isso mais em detalhe num outro vídeo para esse vídeo não ficar muito longo. Agora, volto a reforçar para você, em algumas situações em que você está com dificuldade financeira, vale realmente a pena a questão aí de você optar pela antecipação do saque aniversário. Sudário, espero ter respondido a tua pergunta e a todos os demais colegas que me acompanham aqui no canal também. Espero ter esclarecido isso e que o saque aniversário é uma excelente opção aí para quem está precisando de uma greve. Ok? E fique comigo que logo em breve, muito em breve, eu devo estar preparando mais um conteúdo sobre antecipação do saque aniversário. Eu vou explicar em detalhe como é que isso funciona, dar exemplos e tudo mais. Beleza? Forte abraço, que Deus abençoe, com paz, saúde e harmonia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.